Com o objetivo de fomentar a cultura local e incentivar o gosto pela música popular brasileira, a Prefeitura de Nova Lima realiza no próximo fim de semana o Encanta Nova Lima, Festival Nova Limense da Canção. O evento está sendo organizado pela Escola de Música de Nova Lima e o coordenador Márcio Miranda está aqui para nos dar detalhes sobre esse processo seletivo. Foram 53 canções inscritas e todas elas com um altíssimo grau de qualidade, o que dificultou em muito a seleção das 20 canções que vão para a semifinal. Tradicionalmente, os festivais contribuem para a mostra de novos valores e de novos artistas, como no passado, Milton Nascimento, Chico Buarque, Gilberto Gil, dentre outros grandes nomes da música popular, apareceram em festivais. E o Festival Nova Limense é uma oportunidade para que o músico de Nova Lima mostre seu trabalho e consolide a sua arte. Por esse motivo, é muito importante a participação da comunidade nos eventos que acontecerão no próximo fim de semana. Estão todos convidados. As apresentações vão acontecer aqui na Praça Bernardino de Lima nos dias 15, 16 e 17 de novembro, a partir das 8 da noite. A canção vencedora será premiada com o valor de 5 mil reais. We'll be right back. E aí Obrigado.